1 1 Fora porra acaba logsos, a desconto para abordar a expectativa maisета como esta a expectativa? Eu acho que tá na hora de acabar, né? Acabou! Coração, coração! Ah, não pode ser! Acho que agora vai! O ano só acaba quando não aparecer tu 28 aqui na frente! Se não aparecer, por que não é? Tu foi pro pobre, é o rica daí, ó! É, eu acho que aqui que é o bonito! Ah, cadê? Cadê? Só tem? Eu acho que não deu ainda não! Vamos arrumar a buceta agora! Bora, porra! Cadê? Opa, esse aí parece mais bonito! Bora, bora! Ah, não apareceu 2018 não! É, agora acho que deu, hein? É, agora acho que deu, hein? É, guás! Ui! 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 Chebre! Uh! 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 Chebre! Uh! 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 Diga! Tadam e sumbe! Tadam e sumbe! Huu! Uh! 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 Não, vou fazer um rapido, não! É direto, é direto! É difícil não ter que ir direto. Agora foi, hein? Acho que é, agora é, agora é. Cadê o dois? Eu vi um dois ali, hein? Selfie? Aqui, Selfie. Tô cansado, tô cansado já. Agora vai, agora vai, agora vai. Ah! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.